Ceremonia inauguração na U.A.Tugana em Suku Oswal após o Administrativo Vemace, Municipio de Balcaune, a U.A.L.U. com licença a U.A.N.A.N.A.N.A.N.A.I. antes muda-se a Sanlulic, a U.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N. Ceremonia inaugurada a U.A.N.A.N.A.N.A.N.A.N Setor-ladas com licença de Ag o país não faz. Eu faço, não vou fazer isso. Eu não dico isso que é primeiro, não vou fazer isso. Depois disso vão fazer a gente, depois eu vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Então, as informações que estão no Brasil, o plano de patrimônio e material, o patrimônio, o patrimônio, o patrimônio, o patrimônio, o patrimônio, o patrimônio ali e lá, o patrimônio, o âmbito relacionado com alle líquere. Em caso de amplitude, para a transmissão cultural, para a globalização, para a cultura, para que não seja a sua vida. Mas o jovem foi ensinado, mas não foi interessante. A foi em remata a inauguração de uma lista de quatro anos, mas o que foi feito inclui a família para quem se refere, se simunãn, lulig, no bom malus, quem se lhe anem, se inscreva em sincrito, e não se lhe anem, não se lhe anem, não se lhe anem. Abraão Amaral, Eli Ugayu, Zemen.